Fala galera, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, espero que estejam todos em segurança. Eu sou o professor Edgar Moraes e venho aqui trazer aquela análise on-chain semanal para vocês, com as informações que podem ser cruciais aí nos seus trades, tá bem? Então acompanha aí até o final, porque tem muita coisa legal hoje, pessoal. Por exemplo, os bitcoins desapareceram das exchanges. Para onde eles foram, rapaz? Devem estar na mão do Daniel Minera, será? Hein Daniel, não está contigo não? É isso então, pessoal. Nós vamos ver também que as baleias estão acumulando bitcoins e o relatório da Glassnode aí diz que atribui esse fenômeno a capital institucional, galera. Então nós estamos falando dos big players aí, ó, acumulando bitcoins. Enquanto as sardinhas apareceram na semana fazendo o quê? As sardinhas estão vendendo bitcoins, tá bom, pessoal? Não muito, mas nós vimos aí uma pequena queda. Nós vamos ver também como que andam as redes aí. A rede bitcoin anda se recuperando. Eu vou mostrar tudo para vocês logo após a vinheta. A primeira informação importante que o relatório da Glassnode nos traz é que nós acabamos de sair agora, pessoal, de uma zona de consolidação que tem aí envolvido pelo menos 3 milhões de bitcoins que foram transacionados nessa região e agora nós estamos indo para essa segunda região aqui que nós entramos agora nessa semana. Então o bitcoin está com bastante força, né? E essa região também tem poucos bitcoins que foram transacionados nessa região, ao redor de 1,3 milhões de bitcoins. Então vejam, a barreira que nós temos daqui para frente não é tão grande para ser superada. E como está a saúde da rede do bitcoin? Galera, a saúde está cada vez melhor. Veja que nós tivemos um aumento essa semana de 17%. Nós já estamos aí 42% acima do fundo que nós tivemos e obviamente percebe-se um movimento de crescimento ocorrendo do hashrate, ou seja, mais máquinas, né? Então isso mostra o relatório da Glassnode, inclusive diz que provavelmente depois dessa migração que houve da China, eles já estão conseguindo realocar as máquinas e começar a tocar os negócios novamente. Na Ethereum também, eu mostrei para vocês a semana passada que teve alta histórica e essa semana de novo outra alta histórica, pessoal. Está aí, 4% a alta histórica nessa semana, batendo 689 terahashes por segundo. Eles, apesar de ter essa melhora aí no hashrate, vocês vão ver que na verdade tem dois parâmetros aí que mostram que a saúde da rede Ethereum não está tão boa assim como a saúde da rede bitcoin e isso pode acabar afetando o price action da Ethereum. E veja, galera, que o número de transações, nós ainda não batemos a all time high, não é? Olha aqui, nós ainda não batemos a all time high de 2017, tá? Ainda que muitos falem, ah, o pico do bitcoin esse ano já passou, nós não tivemos aí uma alta histórica no número de transações. Então, veja que está aumentando, tá certo? A tendência é essa de aumentar e nós estamos aí observando que nós já subimos da nossa grande queda, nós tivemos aí até um momento aí com aproximadamente 700 mil transações, não chegamos ainda a mais de um milhão de transações por dia, que era o recorde aí da nossa rede, mas quem sabe estamos nesse caminho. Então, tivemos aí um aumento essa semana de 7% no número de transações na rede bitcoin. A mesma coisa não se vê na rede Ethereum. Na rede Ethereum, a gente percebe que eles ainda tiveram uma queda grande, talvez por causa da competição com as outras redes, contratos inteligentes, mas eles estão acumulando aí uma queda de 8% nessa semana e isso pode também afetar o preço aí, o price action do Ethereum. O número de carteiras da rede bitcoin continua a subir, tá bom, pessoal? Coloquei aqui meu GitHub, quem tiver interessado de acompanhar e poder tirar esses dados também, pode fazer sem problemas. Nós tivemos aí mais de um milhão de carteiras novas no dia 14 de dezembro, não batemos esse recorde até hoje, mas certamente estamos aí tendo um aumento e tivemos também mais de 700 mil carteiras novas no dia 2 de setembro dessa semana. Um outro dado negativo para a rede Ethereum é o número de carteiras novas, que como vocês podem observar aí, pessoal, ele caiu nessa última semana também, então nós tivemos aí uma queda de 8% no número de carteiras novas abertas na rede Ethereum. E a semana das baleias? Galera gostou do quadrinho das baleias, né, pessoal? Então fiquem atentos, porque costumamos separar as baleias, que é quem tem de mil a 10 mil bitcoins, porque eles fazem um movimento muito inteligente no mercado. Tem as baleias azuis, que são as que têm mais de 10 mil bitcoins, aí puxa vida, nem falamos deles, porque eles acumulam muito, não participam muito do mercado, eles estão em outro nível, né, pessoal? Mas esses são importantes e eles aí, nessa última semana, acumularam um pouco, né, não muito, mas um pequeno acúmulo de 5.26 milhões de bitcoins para 5.28 milhões de bitcoins. Quando chegou, o preço passou aí a 51, 52 mil dólares, eles aí meio que estabilizaram o número de bitcoins. E as sardinhas? Eita, mas essas sardinhas, olha o que elas estão fazendo, galera. Elas estão vendendo, as sardinhas estão vendendo. Então está todo mundo interessado no bitcoin, mas as sardinhas, elas estão interessadas em vender o pouco que tem. Veja que a gente quase chegou aí, né, galera? Quase chegamos em um milhão de bitcoins, mas perdemos um pouco de força essa semana. E esse é o indicador novo da Glassnode. E o objetivo desse indicador é o quê? Eles querem observar de onde que está vindo essas moedas. O volume diário de bitcoins, quem é essas moedas? São moedas jovens? São moedas antigas? Então eles criaram esse SVAB para vocês poderem acompanhar também. E o que ele está apontando? Que 94% de todas as moedas que foram vendidas nessa semana são moedas aí com menos de uma semana de transação. Então são moedas jovens. E uma coisa que nos salta os olhos aqui, ó, é que as moedas antigas, né, as old coins aí, elas são menos de 2% do volume. Então isso é extremamente bullish, porque está mostrando que o pessoal está roldando as moedas. São as mãos de diamantes aí. É difícil fazer esse pessoal vender. Então são as moedas que estão na mão do Andrei aí, né, Andrei? É você que está segurando essas moedas e não está querendo vender, né, cara? Outro importante dado da Glassnode aí para os holders é mostrar o quê? Que as vendas de moedas que são antigas, que tem mais de um ano, né, moedas que estão guardadas há mais de um ano, essas moedas, as vendas delas vêm caindo abruptamente e chegaram a um mínimo abaixo de 5 mil bitcoins. Então é um movimento extremamente bullish que mostra que os holders aí de mais de um ano não estão pensando em vender os seus bitcoins. Na rede Ethereum aí a gente observa um pequeno declínio nas vendas das moedas que foram acumuladas aí, que tem de um a três meses de hold. Então isso também pode mostrar um pequeno acúmulo de Ethereum. Entretanto as moedas um pouco mais antigas estão em equilíbrio, inclusive até vendendo um pouco mais. E finalmente, galera, os bitcoins desapareceram das exchanges, tá bom? Vejam aí na nossa linha laranja que nós temos aí na nossa linha laranja o balanço de bitcoins nas exchanges. Então veja aqui, ó, nós temos esse valor caindo, caindo e agora ele atingiu um mínimo histórico de três anos. Então nós temos aí só dois, abaixo de 2,5 milhões de bitcoins nas exchanges prontos aí para serem aí negociados. Então isso também, esse fenômeno também nos mostra um movimento extremamente positivo para o preço do bitcoin. A conclusão do relatório, galera, é que nós temos um cenário extremamente positivo por conta dos holders, né? Esse movimento do pessoal segurando os bitcoins, não estão querendo vender e associado isso à saúde da rede também que melhorou, como eu mostrei para vocês nesse vídeo. Se você gostou, pessoal, por favor, deixem aí o like para ajudar a produção de novos vídeos sobre análise on-chain. Eu vejo vocês em breve com mais informações da Glass Note. Um abraço, galera!